Oi gente, aqui é a Ana e hoje eu estou sem enxergar porque eu vou adivinhar capas através da descrição de Otávio Quer falar oi Otávio? E aí? Eu não sei o quanto que ele vai aparecer, o que que ele vai aparecer, eu só vou editar depois e vou dar risada Mas ele vai escolher então 5 livros e vai descrever as capas pra mim pra eu acertar E se eu não acertar, eu não sei o que acontece Não vai acertar nenhuma Vamos ver, tá, escolhe aí Lá vem, vai Mas falta mais um Ah, se a Ana escolheu uma, achei que a gente já pegue E o quinto Vai Livro 1, hein? Tem que se inscrever a capa, professor É, sem título, nada Então a capa do livro 1, ela tem Tons de verde Um tom mais antigo, assim Um tom... Mais fechado? É Um tom de verde, são duas É... duas torres Uma... uma ponte Alguns andarilhos com bandeiras, estandes na parte de baixo Um... né, como tem uma ponte também, tem um rio embaixo Logo à frente dos andarilhos Então a gente tem uma... uma construção Que... Que... Mas parece... Eu tenho esse livro? Você tem esse livro Ahn... É... que mais que eu posso dizer Tem um... Umas... umas aves Um detalhe de algumas aves voando No canto superior esquerdo E... E... Essa é a capa do livro Ahn... Estou tentando lembrar os livros verdes que eu tenho Ele não é verde Ele tem marrom Mas o tom da capa É... é... É um pouco puxado por verde Ele tem marrom? É, a construção Que eu te falei Ela é marrom E é... Está chovendo na capa Tá? E ela... Gente, mas... É um... Tom de verde Assim O céu, por exemplo Como está as nuvens Está puxado por um tom de verde E as nuvens estão... Ahn... ahn... Esverdeadas Eu não faço ideia Eu pensei em Jack Estripador Mas não é Não Eu pensei em... O... A noiva do Capitão Mas também não é Também não Em verde Eu não faço ideia E aí? Eu desisto Não, desisto O que que era? Hã? Não, não fala Não fala Fala só no final Só no final Tá O segundo livro Hã? Vamos mostrar que o pessoal Nossa, que vergonha Achei que ia acertar tudo Nossa Ai, que coisa maravilhosa Vamos lá Hum Então, o segundo livro Ele é bem colorido As cores que tem na capa dele Rosa, azul, verde, vermelho e laranja Hum O escrito do livro Tá numa letra um pouco diferente Está em vermelho O nome do autor Numa letra cursiva, né? Branca No centro, então, do livro No meio dessas cores A gente tem Um olho azul E no meio da pupila Desse olho A gente tem Uma pessoa Uma pessoa Aparentemente bem velha Refletindo Com um dedo levantado Em direção Ao olho Ah, isso eu sei Em 1974 Arroia Se há esperança Está nos Proletras E eles estão dando tofágio Que é belíssimo Um barra um, hein? Vamos lá O próximo Vamos lá O próximo Uma capa majoritariamente preta Com uma letra assim Que me dá um pouco de medo A letra branca Na capa tem Ah, é Esqueci de mostrar É isso aqui, ó Na capa tem uma árvore Com uma casa na árvore em cima Umas escadas Para subir para a casa da árvore O fundo é preto Metade do livro Da capa dele Está preta Tem um garoto Olha de frente Para a árvore Então a gente não consegue ver Porque ele está escuro também Aham É A impressão aqui Tem uma lanterna Aqui da onde eu estou vendo Porque a árvore Só a árvore está iluminada Então tem A árvore está verde Tem galhos verdes Mais escuros Verdes mais claros Dá para ver A base assim Da árvore E é isso que tem a capa Uma capa preta Majoritariamente preta Com uma casa na árvore E um piazinho Tem uma árvore Tem árvore Tem árvore Uma árvore bem grande Uma casa na árvore Nessa mesma árvore Umas escadas para subir para a casa da árvore É no meu livro tem essas coisas não O que é isso? Tem sim Está aqui O pessoal está vendo aí A sua cara de indignação E o livro do lado Eu desisto Vamos para o próximo livro O quarto livro é uma capa majoritariamente branca Não tem só branco Lá tem tons É Como que eu vou dizer? Tons laranja Vermelho Amarelo Nessa capa A frente da capa É É uma mulher E a Parte de trás da capa É essa mulher de costas Coroa da meia noite Já pode passar para o outro Eu errei? Errei? Errou A Cleveira morreu Então a gente vai pelo celular Vai Eu errei então Coroa da meia noite Não é coroa da meia noite Mas é trono de vidro Sim Bosta Não tem mais chance, né? Não, né? Ele deu então Ódio O último livro Deixa eu colocar ele aqui do lado Para o pessoal ver Esqueci que eu tenho que ficar aqui na frente É esse aqui Espero que vocês consigam ver Se você não conseguir ler A Carol vai editar isso aqui para vocês Bom Esse outro livro O último então Ele é uma capa Inteira É Cinza Um cinza meio grafitado O que isso quer dizer grafitado? A cor é cinza? É A cor é cinza Escuro Isso Hum É Tanto na frente quanto atrás Hum O escrito do nome Do livro e do autor São em brancos Ah E tem apenas um detalhe em vermelho Que Assim A imagem dele lembra É Um coração Assim Mas Não é um coração Tá São várias linhas Cada linha formando Entre aspas Uma camada Camada do que? Uma camada Camada do que? De Ah Um desenho Triangular Digamos assim Se você já viu aquelas imagens De altura de relevo De geografia Que cada linha Representa uma altura É essa imagem Eu não sei do que você está falando Então o pessoal vê aí Enquanto você vai pensando Vou colocar aqui na frente É essa aqui Uma capa cinza escuro É Com o nome do autor em branco Isso E só tem esse detalhe Que lembra Né Essa Eu não faço ideia Mapa de relevo de geografia Que cada linha representava uma altura Quanto mais próxima Ah Tô ligado Tô ligado Tô ligado Isso entendi Quanto mais longe Mais baixo É isso que tem a capa Mentira Tem uma O nome Da editora Tá em vermelho Também Na mesma cor Desse detalhe É isso que temos pra hoje Temos pra hoje Eu não faço ideia Pra facilitar Quando você abre o livro Aquelas duas primeiras páginas Elas são inteiramente vermelhas Tanto as primeiras páginas Quanto as últimas Antes de você Fechar o livro Por completo Eu ia fazer o vídeo Eu não faço ideia Capa cinza Parte de dentro É vermelha E na capa Tem um negócio De relevo É um detalhe Não, não Sim, sim, sim O nome do livro Tá em que cor? Branco O nome do livro O nome do autor Tá em branco Eu não sei Eu Eu não faço ideia Eu realmente Eu desisto Deixa eu ver quais que eram Primeiro A tormenta das espadas Nunca que eu ia acertar Eu sei É o segundo Eu acertei Ah, é o único que eu acertei O terceiro O quarto Ah, mas você podia ter falado Que o título tava em azul também Pra facilitar, né? Tem tempo de falar Você já quis mandar Ah, desculpa A cadela daí Tostoi O ajudante Eu arrumo a minha estante Uma vez por semana Como que eu não decoro As capas Chocada Escreve aí no comentário Se você quer Que a Carol faz algum desafio Que ela vai aí Fazer um vlog disso Ah, eu vou? Você vai Ah, então tá Então tá Então eu já quero assim Se reclamar Eu escolho Porque eu fiz 4 a 1 Então tá Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem mais vídeo com o Otávio Comentem aqui Só pra dar o troco também Vai ter que aparecer também Então é isso, gente Mil beijos pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima